Oração para fazer seus pedidos a Nanã Buruque. Divina Mãe Nanã, Senhora das águas calmas dos lagos, aquieta os corações dos teus filhos, que andam tão aflitos, ensinando-os a paciência, a buscar a perseverança e a saber esperar a luz do amanhã. Mãe Nanã, estende sobre nós o teu manto sagrado de água e terra, que recolhe todas as impurezas, é as nossas angústias e tristezas. Purifica, transmuta os nossos sentimentos e os mais íntimos pensamentos, que teimam em se esconder da razão, criando pântanos escuros em nossos corações. Que as tuas águas calmas lavem mesmo as nossas almas, o nosso íntimo, o nosso querer mais escondido, e decantem tudo o que não for de luz ou não seja de luz, despertando todos os aflitos pela magia sagrada dos mistérios da cruz. Axé. Salúba Nanã. Tchau.